As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos ouvintes e internautas, é com muita satisfação que começamos mais um programa Jesus Sempre com a apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos estudar mais um texto do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. Esse texto chamado O Bendito Aguilhão encontra-se no livro Contos e Apólogos. Vamos a ele. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito, destina-se a boa nova, sobretudo, a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio em débito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia ao incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Observemos aqui que Jesus coloca a boa nova, o seu evangelho, como um meio de desenvolver a fraternidade entre os homens. E é exatamente isso. O evangelho fala de quê? Fala de amor, mansuetude, de perdão, de compreensão. E o exercício específico do evangelho de Jesus, da sua boa nova, vai fazer com que a humanidade viva em harmonia. E é justamente o que ele fala aqui. Destina-se à boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Silvia, você lendo esse texto, eu me recordo aqui, eu estou imaginando, Jesus fazendo essas pregações naquela singela e humilde casa de Simão Pedro e colocando verdades absolutas até os dias atuais, que é para a humanidade isso. Exatamente. E o homem, infelizmente, ainda não entendeu as suas exemplificações, as suas orientações máximas. E a gente observa que quando ele fala de amor, fraternidade, de que nós não somos donos de nada, somos usufrutuários daquilo que nós recebemos aqui, e ninguém tem o direito de usurpar ou subjulgar quem quer que seja, para que o mundo seja um mundo fraterno, de amor e de esperança. São mensagens valiosíssimas. E aí eu me pergunto, por que nós ainda não entendemos as lições do Mestre Amado? O que nos falta, uma vez que nós hoje temos um desenvolvimento tecnológico, temos um desenvolvimento das nações, e mesmo assim, o que a gente vê é tanta iniquidade, tanta desesperança nos corações das criaturas, talvez falte exatamente isso, o entendimento das suas lições. Esse evangelho, que está há mais de dois mil anos aqui, ele ainda precisa ser relevado para os corações dos homens, para que nós possamos, aquilo que você sempre replica aqui quando nós fazemos o programa, para que nós possamos vivenciá-lo. A vivência evangélica era fundamental para essa transformação. Mas eu tenho certeza que, como ele mesmo apregoou, que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas, e que todos nós temos, graças à lei de progresso, como bem está explicado no livro dos Espíritos, todos nós, Espíritos que somos, simples e ignorantes criados e fadados, graças a Deus, a felicidade eterna. Exatamente, Cosme, quando você fala do desenvolvimento tecnológico, por que que então a gente não consegue vivenciar o evangelho, não é? E aí a gente vai lembrar o seguinte, que o problema todo, acredito eu, está no nosso materialismo, no fato de nós queremos viver o aqui e o agora, não é? Achar que a vida é somente esta, que nós temos que fazer dessa existência o máximo, obter o máximo dela, e esse máximo que a gente sempre pensa em obter é em bens materiais, em posição social, não é? Em ganhos financeiros, e a gente esquece de trabalhar justamente o que é verdadeiramente necessário, que é o nosso Espírito, não é? Porque é o trabalhando o Espírito imortal, melhorando o Espírito, que a gente vai conseguir efetivamente crescer e ser feliz, né? E teremos então dessa forma a vitória da fraternidade, que é o objetivo do evangelho de Jesus. Vamos então continuar a nossa leitura. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino, e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte. Como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurando o Espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Aqui nós vemos realmente que o importante é curar o Espírito. O Espírito precisa ser restaurado, corrigido, sublimado, porque é nele que reside toda a nossa imperfeição. A imperfeição não está do lado de fora. Ela não vem de fora para dentro. Ela está do lado de dentro, no nosso Espírito. Todas as nossas manifestações de inferioridade vêm de dentro para fora. Então, obviamente, o que se vem de dentro para fora está no nosso Espírito. E é o Espírito que precisa ser corrigido, é o Espírito que precisa ser burilado, melhorado, trabalhado, para que a gente possa viver de acordo com a lei de Deus. Eu sempre costumo falar justamente isso, que a gente tem que aprender a ler o nosso manual de instruções, que está dentro de nós. Deus criou-nos essa máquina perfeita e botou o manual de instruções dentro da gente, que é justamente a lei divina, que é a nossa consciência. A gente precisa aprender a se movimentar de acordo com o que está no manual de instruções, que é a lei divina. Quando a doutrina espírita nos fala sobre a transição planetária, que é algo que hoje se comenta bastante, nós temos que nos ater que não estamos aqui de passagem. O mundo está se modificando. Hoje, com certeza, nós temos criaturas que semeiam o bem muito mais do que no passado. E essa semeadura, que é uma semeadura paulatina, é uma semeadura que acontece aos poucos, ela vai tomando conta dos corações que ainda precisam receber. Mas, se nós observarmos verdadeiramente, ainda é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. E, como nós observamos que o tempo não para, todos nós, na oportunidade que recebemos, quando aqui nós reencarnamos, nós temos um tempo para que ficar. E é muito triste quando nós olhamos para trás e nós observamos que nós ainda não conseguimos absolutamente nada daquilo que nós planejamos no plano espiritual. Como deve ser triste isso para a criatura? olhar para trás da sua vida e encontrar-se completamente inerte ainda, parado, paralisado naquilo que se propôs. E, inconscientemente, a criatura sabe se ela andou ou não à frente. Quando nós deitamos nas nossas cabeças, nos nossos travesseiros, e nós vamos brigar com as nossas consciências, com os nossos pensamentos, nós sabemos como nós estamos indo. Jesus nos chama e nos pede o tempo inteiro para que nós possamos nos modificarmos, nos transformarmos, para não perdermos essa oportunidade. Se a lei do progresso está chegando para o Espírito, ela já está muito à frente para o mundo. E esse mundo se transformará. E, como nos explicam os imortais dentro do livro dos Espíritos, para o Espírito estar no mundo, numa localidade, é necessário que a sua sintonia esteja inerente àquele mundo. Porque, senão, ele não ficará. Exatamente. Não que nós nos perderemos, mas nós, consequentemente, demoraremos muito mais tempo para nos encontrarmos num outro mundo melhor. e que esteja, de fato, inerente à nossa sintonia. Exatamente. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Em face da pausa natural que se fizera espontânea na exposição do Mestre, Pedro interferiu perguntando, Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da boa nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Felipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e louvando a piedade comunicou aos amigos que no dia imediato a título de experiência todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Observe aqui que os discípulos achavam que Jesus deveria curar todas as pessoas que iam até eles para ouvir a palavra do mestre porque acreditavam que uma vez com o corpo curado elas teriam melhores condições de ouvir e aprender o que o mestre tinha a dizer. E Jesus naturalmente com aquela sua grande sapiência aquela grande paciência louvou aquele sentimento de caridade de todos e disse que no dia seguinte eles iriam então fazer uma experiência. Ou seja, então vamos curar todo mundo amanhã na próxima na próxima reunião na próxima pregação vamos curar todo mundo antes da pregação. Vamos ver o que acontece e vamos ver efetivamente o que vai acontecer com certeza. Exatamente. Bom, então vamos caminhar um pouquinho mais com a nossa leitura mas antes disso vamos lembrar aos nossos queridos ouvintes que estamos hoje analisando um texto do nosso querido irmão X Humberto de Campos Espírito, né? Que encontra-se no livro Contos e Apólogos e o nome do texto é O Bendito Aguilhão. Continuando a nossa leitura Com efeito no outro dia desde manhãzinha o médico celeste acolitado pelos apóstolos impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes no curso de algumas horas foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna do cancro do reumatismo da paralisia da cegueira da obsessão os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre com manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos tão logo reapareciam de olhar fulgurante restituídos à alegria à tranquilidade e ao movimento formulava Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e luz o mestre em breves instantes falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito demonstraria o amor e a sabedoria do pai e descortinaria horizontes divinos da renovação desvendando segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra então observamos aqui não é que no dia seguinte conforme haviam solicitado os apóstolos Jesus curou todo mundo antes de fazer a sua pregação então todos aqueles que chegaram lá eles falam com sarna paralisia reumatismo cegueira obsessão todo mundo foi curado eles entravam doentes e saíam jubilosos porque haviam sido curados e Pedro então aproveitava e os convidava agora já que você está curado que não tem mais dor nenhuma que está tudo certinho com você fisicamente então fique aqui e vamos ouvir a pregação de Jesus que vai nos falar em breves instantes com respeito a beleza da eternidade a glória do infinito o amor a Deus a sabedoria e tudo mais e o convite ficava feito e aí vamos ver o que acontece nesse momento onde todos eles são convidados depois de curados porque os apóstolos achavam que o problema estava na doença e a doença não deixava que eles prestassem atenção que eles se interessassem por ouvir a palavra do mestre Jesus Jesus falou sempre a respeito das facilidades e quando ele fala a respeito da porta estreita que nós adentrássemos pela porta estreita porque larga é a porta da perdição eu acho que eles já colocavam exatamente isso que aconteceu nessa situação aí com os nossos irmãos porque se nós formos observar foi consenso do grupo apostólico de Jesus que curasse a todas com certeza a facilidade tirando as dores dos nossos irmãos com certeza eles se empenharão mais na proposta eles participarão nesse reino celestial que o Senhor está pregando que as coisas virão mais fáceis porque se ele tem a dor se ele tem o aguilhão que lhe consome no dia a dia fica mais difícil para ele não conseguia nem pensar vamos facilitar mais e aí vamos ver o que vai acontecer exatamente então vamos lá os alegres beneficiados contudo se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência com a cura do último feridento a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos doze aprendizes observa né então todo mundo ficou curado e todo mundo tomou desculpa e foi embora né não posso escutar não tem que voltar para casa tem mais o que fazer não vou ficar aqui não então no final ficou Jesus apenas Jesus sozinho no lago com os seus apóstolos né desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia o pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre mas o Cristo falou compassivo Pedro estuda a experiência e guarda a lição ali viemos ali viemos a dor mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta e sorrindo expressivamente rematou a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tanger o rebanho humano do lodassal da terra para as culminâncias do paraíso observe que exatamente assim não é quando tudo está ótimo quem é que lembra de orar quem é que lembra de Jesus quem é que lembra de ler o evangelho não é e meditar sobre a sua reforma íntima sobre a melhoria do seu comportamento não ninguém raríssimos eu diria não vamos dizer que ninguém lembra raríssimos lembram porque porque tudo está ótimo então quando tudo está ótimo a pessoa só quer aproveitar a vida não é quando a doença chega você meio que recebe um freio e aí você começa a pensar a meditar você se volta para você mesmo não é ficar mais recolhido e aí você tem a sua a sua vida voltada um pouco mais para a parte espiritual então no grau evolutivo em que nós nos encontramos nós precisamos da dor infelizmente nós precisamos da dor porque somente através da dor da doença não é da moléstia redentora é que nós conseguimos efetivamente nos transformar nós não conseguimos ainda mudar a nossa maneira de ser o nosso comportamento sem ser pela dor apenas pelo amor a gente não consegue infelizmente não é preciso que você sofra para você inclusive ser mais condescendente com a dor alheia é preciso que você sofra para você entender que nós estamos aqui nessa caminhada e que ninguém é melhor que ninguém você pode ser muito rico muito bem posicionado na sociedade mas você é tão suscetível a molestas a doenças como a pessoa mais humilde da face da terra então é justamente a doença a dor que nos nivela e que nos faz justamente analisar e compreender que tudo isso orgulho vaidade não é poderio financeiro poderio social político tudo isso nada tem valor porque todos nós podemos ser abatidos a qualquer momento por uma moléstia essa moléstia é redentora com certeza eu estou aqui pensando o que você está comentando e eu estou refletindo o seguinte a doença ela nivela a todos independente da sua posição na sociedade porque não adianta você ter muitos bens se você não tem saúde claro e às vezes aquele que não tem esses bens materiais mas tem saúde ele pode ser um doador de um órgão ele pode ser doador de sangue e salvar a vida daquele que muito tem então na realidade a dor ela vai a dor a doença ela vai nivelar os homens e quando nós refletimos esse respeito de que a dor na realidade ela deve ser bendita e a gente às vezes até imagina que não como nós vamos agradecer pela dor como nós vamos agradecer pelo sofrimento que nós estamos passando mas é através da dor no momento de maior reflexão que nós temos porque quando o cidadão ele é encaminhado por um processo de recuperação de dor de sofrimento ele pode refletir toda a sua existência ao passo de que se ele não passa por aquilo para aquele momento de dificuldade ele tem muita grande problema para poder refletir esse respeito já está tudo ótimo já está tudo ótimo então ele não vai refletir então muitas das vezes os benfeitores espirituais e os próprios irmãos do movimento espírita que divulgam a mensagem cristã nos falam esse respeito nos falam que naquele momento de dor é quando a criatura ela consegue fazer um balanço do que ela fez reflexionar reflexionar exatamente então muito mais vale quando nós estivermos verificando alguém que passa por uma situação é claro de dificuldade de sofrimento claro que nós temos que ter compaixão pela pessoa mas é aquele momento em que a criatura ela consegue colocar fazer um balanço daquilo que ela está passando e é ali que ela pode ter a grande virada dela porque é ali naquele momento que ela pensa consigo mesmo e pede a Jesus aos benfeitores espirituais que se ela tiver uma outra oportunidade ela vai se modificar talvez seja exatamente isso que Jesus tenha passado para aquele Simão Pedro e os outros apóstolos naquele momento não adianta você exterminar de imediato porque a resposta foi que eles ficaram sós exato exatamente porque o homem não foi tocado pela dor ainda como eu falei anteriormente o nível evolutivo em que nós nos encontramos realmente exige a dor a mestra a dor para nos auxiliar na evolução e lembrando uma coisa muito interessante que Jesus coloca aqui também nesse texto que a dor existe mas o sofrimento é criação do homem ou seja você pode passar por momentos de dor mas com paciência com abnegação não é e não sofrer porque você compreende o porquê daquela dor então é muito importante que a gente tenha isso em mente né a doença é remédio para o espírito doente então meus irmãos lembrando mais uma vez que o programa Jesus sempre tem a página no facebook programa Jesus sempre e que nós eu e Cosme aguardamos seus comentários seus questionamentos suas sugestões tenhamos todos um ótimo dia e sempre com Jesus Jesus sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre doente